Um grande jogo, primeira final, vencendo a equipe do Cruzeiro, fazendo a lição de casa e agora tem a partida volta em Guarapava, um grande jogo, né? Pois é, um jogo difícil, né? Como vocês viram aí, um jogo pegado, um jogo difícil até da arbitragem apitar, um jogo truncado. Mas a gente em casa, né? A gente se impôs, graças a Deus conseguimos fazer os gols nas oportunidades que tivemos. E é isso aí, não tem nada definido, lá o jogo 1x0 pra eles vai ter prorrogação, mas o primeiro objetivo foi alcançado, né? Então a gente vai ir pra lá, nós vamos pra lá com o intuito de pelo menos um empate, ou no pior das hipóteses a gente ganhar e fechar o jogo sem prorrogação. Mas foi bom que o jogo terminou em paz ainda, apesar dos pesares, mas é isso aí, futebol tem dessas coisas. O que chama a atenção da equipe de vocês é aquela parceria, aquela amizade de longa data, um já se conhece de vários tempos, né? Ah, aqui a gente se conhece, né? Até o adversário a gente se conhece, a gente se jogou junto ou contra várias vezes. E eu acho, às vezes, umas entradas dessas aí desnecessárias, porque machuca, quebra a perna, o meu cara tem que trabalhar. Mas futebol, quando entra nas quatro linhas, é difícil, é complicado, mas o nosso time tá fechadinho, tá bonito, tá buscando o campeonato. É isso que a gente vai em busca lá em Guarapuava, respeitando a equipe do Cruzeiro. Fazer aquela resenção durante a semana e com certeza se preparar pra partir da volta promete, né? A partida lá promete, né? A gente conhece ali a galera toda, mas a gente sabe que vai ser um jogo de paz, a gente vai no intuito de ganhar o jogo, respeitando, como eu falei, respeitando o adversário do Cruzeiro, que a gente sabe que é uma equipe muito boa, é qualificada, pode ganhar da gente lá, como a gente ganhou deles aqui. Mas a gente vai fechadinho, vai esperar um contra-ataque pra gente matar o jogo. Com o grande jogo, vencendo a primeira partida, fazendo a lição de casa, vencendo o apoiador. Se vocês falassem como que foi o jogo, o jogo pegado, né? Jogo importante, né? Da final aí, é um jogo pegado. Conseguimos sair com o placar de 2x0, né? Agora tem a tranquilidade de jogar lá, não pelo resultado do empate. A gente tem que saber que há uma grande equipe que tá adversária no Cruzeiro e a gente vai com o intuito de erguer o caneco lá e jogar pra cima deles, sabe? Não podemos esperar eles lá. Então a gente vai tentar fazer um jogo bom lá também e sair com o título lá. O que chama a atenção da equipe de vocês é aquela amizade, aquela parceria, já do Longarac, não somente com a equipe de vocês, também com a equipe adversária e vocês já jogaram junto aí com os atletas deles. Verdade, Alencaro. O Cruzeiro aí já é uma família nossa também, né? A gente foi campeão lá com eles. Hoje é fazendo uma final contra eles, né? Então, é duas grandes equipes, né? Então, aí, na final aí, o título ainda tá em aberto, né? Então a gente vai tentar lutar aí pelo título, né? Então, aí, a gente vai tentar lutar aí pelo título, né?